Porra das ervas, o que aconteceu? Você está triste? Por quê? Ah, porque os milho estão todos secos aí? Ah, o milho está seco? Ou não, não é por isso? Não, imagina, não tem tristeza aqui não, só estou olhando outras coisas que estão crescendo aqui, né? Mas Felipe, eu vou mostrar uma coisa para você muito interessante. Uma vez você veio aqui, o milho estava pequenininho, a terra estava preparada, depois estava grande, depois eu expliquei a diferença dos milhos. Hoje você chega aqui, você olha, isso aqui é tudo seco, né? Pois é. Pois é. Essa foi a minha pergunta. Nós colhemos milho, isso aqui chama-se palhada, tá? Palhada. O caipira fala, na rosa, vamos carpir a palhada, né? Ele pega, quando acabou de colher o milho, vem com a inchada e capina. Ah, eu pensei que fosse porque você tinha perdido tudo. Não, imagina, não perdemos nada aqui não. Aqui, ó, nós não só não perdemos, como eu estou olhando o que tem para colher aqui, ó. Tem para colher o metrasto, a erva de São João, tem para colher a curcuma, ou cúrcuma, como queira, tá? Zendoária, tá? Olha que bonito, ó, Felipe. Olha aqui que legal, ó. Esse que está de folha amarela aqui também, ó. É a cúrcuma. Aqui tem cúrcuma, tem açafrão, tudo misturado. Aí a gente vai recolher as raízes dele, né? E pode plantar assim, misturado? Pode. O ambiente, ele procura... O ambiente, ele reproduz, né? Quando a gente trabalha com plantas medicinais e aromáticas, a gente descobre que você tem que reproduzir o que há lá no ambiente da natureza. E uma das formas de reproduzir é você escolher as plantas amigas, as plantas companheiras para plantar junto, né? Então, da mesma forma que eu te mostrei o mentrasto ali, que tem bastante. Aqui está a cúrcuma. Esse aqui é o picão preto. Ó, picão preto. Esse daqui é um carrapicho. É, a gente colheu também a cana, a gente colheu mandioca. A gente colheu a mandioca, as folhas da mandioca, na verdade, para fazer o famoso pozinho das folhas da mandioca. A gente fez esse processo de colheita. Aí agora retira as ervas medicinais para começar o preparo da terra para a lavoura de primavera, tá? Sistema orgânico, né? Que a gente trabalha. A gente preza muito as épocas de plantio, de processamento, de tratamento do solo. Então, nesse momento, a gente vai recolher as plantas que foram crescendo junto com o milho, né? Que vão se tornar ervas medicinais, lá na Lua Crescente. Depois vem a preparação do solo, daí começa o ciclo. Para quem não sabe, o calendário agrícola na região centro-sul do Brasil, ele é contado de 15 de agosto desse ano a 14 de agosto do ano que vem. Olha que coisa interessante. Você não sabia? O pessoal da roça, né? Da agricultura tradicional, pessoal da agricultura familiar, povo que faz a agricultura orgânica, ele trabalha o calendário agrícola dessa forma. De 15 de agosto a 14 de agosto do ano que vem, do ano seguinte. Para quê? É o período que você vai preparar a terra, daí em setembro começam os plantios, depois de fevereiro e março vem a colheita, vem uma época de descanso para o solo repousar, né? Quatro, cinco meses. E aí começa todo de novo o novo ciclo. E assim que vai se fazendo a chamada agricultura orgânica sustentável. Uma agricultura que respeita o meio ambiente para as futuras gerações, preserva, traz alimento de qualidade. Mas esse milho que você viu, tudo seco aqui, ó. Eu vou te mostrar o que eu estou guardando ele, Felipe. Vem aqui para você ver. Vem aqui! Fazer um caminho bem longo, para você ver que é longe o negócio, né? Tá, o Felipe nunca sabe o que eu vou aprontar com ele, mas sempre eu apranto. Aqui é a palha da cana, foi colhida a cana também. A cana foi repassada aí para o pessoal que trabalha com... com a cana de açúcar. O legal é que não perde nada, né? Não, no campo tudo é reciclável, tudo é aproveitável. Isso aqui é uma caixa para armazenamento de água, que é bananeira. E olha lá, Felipe, onde é que está o milho que você viu? Tudo seco, né? Está aqui, ó. Está aqui o milho. Esse milho, depois de debulhado, ele pode ser feito, usado para fazer fubá, fazer farinha de milho, para fazer canjica, o sabugo de milho, né? Que a gente usa para tirar os minerais do milho, né? Que eu falo que a gente tira de dentro do sabugo, né? Essa partezinha bem branquinha aqui, ó. A gente tira os minerais do milho daqui e é a vida que se renova. Então, quando você trabalha o sistema de agricultura orgânica, agricultura familiar, agricultura familiar porque a gente trabalha normalmente com a família da gente, né? Trabalha o pai, a mãe, a marida, a mulher, os filhos, o irmão, o cunhado, o primo, o vizinho, né? E a gente trabalha com a nossa família. Aí a gente faz esse processo de agricultura orgânica familiar. Para o zelo, para garantir a saúde, qualidade de vida e a preservação ambiental também, o equilíbrio das forças da natureza. Gostou do vídeo? Dá o sininho, bate o sininho, curta, compartilha, ajuda a gente. E, ó, legal, ó, vai lá no... Como é que é o nome do site do curso? O site é Escola das Ervas. Escola das Ervas. Você digita assim. www.escoladaservas.com.br E faça os cursos que nós temos lá. Nós temos três cursos. Quatro, quatro. Nós temos o e-book. Ah, nós temos quatro cursos e o e-book. O e-book é o banho dos signos aí para você. Literalmente, é mandar você tomar banho de acordo com o seu signo, né? Aí depois tem o curso em vídeo, que é os banhos íntimos femininos. Tem o curso transforme seu jardim numa farmácia de ervas e medicinais, os extratos que cura, e você vai ficar um expert aí, igual o Paulo das Ervas. Sabe, Felipe, que já tem muita gente que fez o curso, já está ganhando dinheiro? Ah, eu já conheço. Faça o curso hoje e amanhã você já começa a ganhar dinheiro trabalhando com as ervas e medicinais. Valeu? Me faz, deixa eu te fazer uma pergunta. O que você, no caso, o que dá para fazer aí com milho? Esse milho aqui, dá para fazer farinha, dá para fazer fubá, tá? Depois a gente pode fazer um pouco de fubá de milho para você ver como é que faz. Aí no caso, você rala isso daí? Mói, ele é triturado. Triturado, peneirado, dá para fazer polenta, dá para fazer canjica, dá para fazer cuscuz, dá para fazer uma infinidade de comida. Milho é tudo de bom. E o milho orgânico, o milho que não é transgênico, você pode ver que ele tem espiga bem pequenininha, né? Eu falei num vídeo que o transgênico é espiga é o dobro. Na sombra, o pessoal vê. Tá, ó. Olha que milho bonito, ó. É muito bonito ele. Tá, esse milho aqui, ó. Ele é o milho de excelente qualidade. Esse milho aqui, quando você joga essa semente na terra, você consegue produzir outro pé de milho que vai produzir milho. Quando é um milho transgênico, ele é feito para uma colheita só e todo ano tem que comprar semente nova por causa aí dos royalties, né? Que tem que pagar para a indústria que desenvolveu as sementes transgênicas, né? Eu tenho esse milho comum aqui, que é o milho que a gente vai fazer aí. O dia que você chegar na minha casa... Nossa, a espiga é grande, né? Quando você chegar na minha casa e comer um... o bolo de fubá, uma polenta, é do milho que você viu guardadinho aqui que a gente preparou. Valeu? Gostou da ideia? Filipão, você vai ficar um fazendeiro legal. Só falta ganhar a fazenda. Né? Bacana. Então, beleza. É isso, então? Isso, ó. Então tá ótimo. Valeu. Sou a Creuza de Angra dos Reis e já tenho alguns conhecimentos sobre as ervas medicinais. Fui criada na roça. Meus pais trabalhavam na roça. Minha avó era benzedeira. Agora com o senhor Paulo, a dona Lia, o Felipe, o Alex. Eu estou ficando cada vez mais refinada. Tenho um jardim com muitas plantas. Já tinha alguns conhecimentos e agora toda matinha, tudo que eu vejo na rua. Eu procuro saber o que é. Quero trazer pra casa, plantar e procurar no Google o que é. Quero me aprimorar bastante com esse curso e aprender cada vez mais e poder mais pra frente ajudar as pessoas. hoje. É muito bom ter esse conhecimento. Muito obrigada. Estão de parabéns todos os envolvidos. TEM. 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 TEM.